Música Estou bem? O vídeo de hoje Vou fazer um picolé super fácil E rápido Então vem comigo Música A coisa que você tem que fazer é pegar um danone Do seu gosto Que você mais gosta Fazer um furo com a fata Minha mãe já fez um furo aqui porque é perigoso Não mexam com fata nem com fogo E nem nada que pode machucar você E uma colher Vocês vão pegar a colher Vou colocar no furo E deixar meia hora no congelador Eu já fiz um E agora só falta Descoitar ele Vou tirar aqui Vocês tiram essa parte aqui Ó Juntando assim Pronto E agora vocês pegam Molham um pouco Puxam com cuidado Pra colher não sair Sem sorvete Vou molhar mais Vou molhar mais Saiu E gente Olha do jeito que ficou Agora Ficou assim E muito gostoso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no meu canal Ativar o sininho Desenvolvimento E deixar o seu like Compartilhar esse vídeo com seus amigos Tchau Até o próximo vídeo Bom Bom Tchau 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 Tchau